Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre docker. Por que? Então continuando o projeto anteriormente a gente fez algumas coisas, a gente criou a infraestrutura na AWS utilizando Terraform, configurou o kibernires usando o Ansible, quatro ferramentas. E uma coisa interessante é que é o seguinte, quando a gente jogar isso aqui para uma ferramenta de CICD, a gente precisa ter acesso ao Ansible e precisa ter acesso ao Terraform. Como é que eu posso fazer isso pela pipeline? Então teria que ter instalado esses dois caras no servidor que está rodando a pipeline, o que não é tão importável. Então a recomendação que eu encontrei foi criar um container e nesse container eu vou criar, vou colocar o docker e o Terraform lá dentro. Então eu crio um container com esses dois caras já configurados, né? Então eu gero ali uma imagem e essa imagem eu jogo para o docker hub e durante a execução da pipeline eu pego essa imagem, trago localmente para a pipeline e coloco os arquivos que eu tenho, terraform.init, eu jogo tudo isso aqui que existe aqui, eu jogo para dentro do container e eu executo lá dentro do container na pipeline. Então eu criei esse docker file aqui, que é o seguinte, ele usa uma imagem do Ubuntu, barbado, ele faz algumas coisas, como por exemplo, um apt-get-update, depois ele instala o Ansible, tá? O wget, o zip, o Python 3, o pip, por quê? Porque depois eu preciso instalar uma biblioteca chamada Boto, essa é uma biblioteca para conectar em instâncias da AWS, eu preciso dele para usar o EC2.py, tá? Faço um wget no Terraform, lá no site da HashCorp, baixo o zip dele e faço um unzip dentro do userbin, então eu consigo já executar ambas as ferramentas. Como que eu faço isso, galera? Aqui, deixa eu voltar aqui, eu tenho meu docker file, então eu simplesmente preciso criar aqui uma imagem, então docker build, menos t, Matheus, teste, ponto. Ele vai fazer um build disso aqui, como já está no cache, ele só pegou as layers do cache e criou a imagem. Então seria mais ou menos seguinte, ó, vou dar um docker run, menos it bash, e aí o nome da imagem, provavelmente é essa aqui. Poderia ser Matheus teste também, né? Espera aí, docker images. Fiz errado, eu tenho que fazer um docker run naquela imagem ali, ó. Matheus, dois pontos teste. Ou o bash no final, acho que é o bash no final. Bash. Beleza, estou dentro do container que eu criei. Se eu der um Terraform aqui, ó, o Terraform já está configurado dentro do container. Se eu der um Ansible, Ansible também está configurado dentro do container. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui, é jogar essa imagem lá para o docker hub, que é com o docker push. Algumas coisas que você tem que se atentar. Se eu der um docker images aqui, ó, eu renomeei a imagem para Matheus Miller, ou seja, eu preciso colocar, digamos, o usuário dentro do docker hub, que é o Matheus Miller 2, barra o nome da imagem. Então é Ansible, Enter, a forma que foi a imagem que eu criei. E eu coloco a versão, no caso aqui vai ser o latest. Essa imagem, ela precisa estar formatada nesse padrão de tag, para que você consiga fazer um docker push e jogar ele lá para o repositório. Então se você der um docker aqui, ó, menos h, tem algumas opções. Então a gente tem aqui o push, ó, push a image or a repository to a registry. Então pode ser um registro privado e da sua empresa, ou pode ser o docker hub, que é o registro público da docker. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Então eu vou dar aqui um docker, hub.docker. Já estou aqui na minha conta e aqui eu tenho a minha imagem. Então qualquer pessoa pode utilizar essa imagem, é só dar um docker pull e baixar essa imagem. Então nesse caso aqui, quando executar a pipeline, o que ele vai fazer é basicamente fazer um pull nessa imagem, vai buscar ela para a pipeline, vai pegar os arquivos, vai jogar dentro dessa imagem e vai usar o Ansible Terraformer que estão dentro da imagem docker para fazer a execução da pipeline. Beleza? Bem simples. Tá bom, pessoal? Então eu espero que isso aqui tenha clarificado um pouco. Agora na próxima aula a gente vai fazer o último passo, que é a criação da pipeline mesmo, utilizando o drone CI, a gente vai ver tudo isso aí se encaixando. Tá bom? Um grande abraço. Tchau. Tchau.